Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Essa é a dança da latinha, e o Brasil tá aprendendo Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Essa é a dança da latinha, e o Brasil tá aprendendo Ela tinha TV, as meninas são no clima, a menina vai no chão Então agora mostra essa latinha, fica, fica, fica na latinha Agora mostra essa latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora manda essa latinha, meu filho Que boa, vamos lá Eita, porrazão Isso aqui é o pipoco do trojão Quando a última data já esqueçam do forró Ai É sucesso Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Essa é a dança da latinha E o Brasil tá aprendendo Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Essa é a dança da latinha E o Brasil tá aprendendo Ela tinha energia As meninas tão no clima A latinha vai no chão Chão, chão, agora manda essa latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora manda essa latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora manda essa latinha Ouvirou Isso é show Vamos lá Oi Oi Ei, Sandrinho, e seu sucesso Seu sucesso é o Banal do Girada, toca Ei, meu amigo